Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Petrobras divulgou ontem o seu balanço do primeiro trimestre de 2022 e a companhia obteve um lucro líquido impressionante de R$ 44,5 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, este resultado foi 3.718% maior na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. E diante deste resultado, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos para os acionistas. As ações da Petrobras encerraram o pregão de ontem, valendo R$ 34,55 as ações ordinárias e as preferenciais no valor de R$ 32,05. A data compra, quem quiser participar desses dividendos, vai ser no próximo dia 23 de maio. O valor que vai ser pago por cada ação é de R$ 3,71. O pagamento vai acontecer em duas datas. A primeira metade desse valor será pago no dia 20 de junho e a segunda metade no dia 20 de julho. Então, pessoal, para quem quiser participar e ter direito a receber esses dividendos da Petrobras, você precisa encerrar o próximo dia 23 de maio. Anote aí na sua agenda, sendo o dono das ações da empresa. Aí você vai ter direito a receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver lá na conta da sua corretora. E a gente sempre lembra que o mesmo valor que as empresas pagam em dividendos para os seus acionistas, ele é descontado automaticamente do valor das ações no dia da data X. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo, galera. Valeu!